Bem-vindo a mais uma grande reportagem feita pelo núcleo de produção da TV Justiça. A cada hora e meia uma mulher é morta no Brasil. O agressor geralmente é um ex-namorado, um ex-companheiro. Eu sou Alexandre Matula e este é o Repórter Justiça, que hoje trata de um assunto muito sério, que requer atenção cada vez maior das autoridades, a violência doméstica. Com 17 anos, ele me deu um tapa no rosto. Ele me enforcou, me jogou em cima da cama, segurou no meu pescoço para me matar mesmo. Elas não podem se identificar. O programa de hoje trata de um assunto delicado, a violência contra a mulher. O problema é antigo, mas essa realidade ainda é vivida por boa parte da população feminina do Brasil. O padrão cultural é determinante para essas situações de violência. Tem de se acreditar muitas vezes que o autor e a vítima supostamente teriam transtornos de caráter. Ser violento seria uma questão de caráter, uma questão de uma doença psicológica, por assim dizer. E isso não existe. Pode até existir, mas na nossa realidade brasileira, a questão sociocultural, a questão da nossa cultura, que ainda é muito patriarcal e muito machista, é determinante para essas situações de violência. Este especialista explica que a violência psicológica, a agressão verbal, os xingamentos, são a raiz do problema. Mas muitas mulheres não conseguem enxergar isso como um tipo de violência. Há uma certa escalada da violência na relação de homem e mulher que esteja nessa situação. Muitas vezes a coisa começa por uma ofensa verbal, uma ofensa psicológica, a chegar a um nível que pode se tornar uma violência física, de fato. A violência contra a mulher vai muito além da física e da verbal. Quando a mulher dá o salário dela, o rendimento dela, fruto do seu trabalho, para o marido, porque ele acha que ele pode gastar, que ele administra aquele dinheiro, isso é uma forma de violência. Isso é uma violência patrimonial. E a mulher não sabe. Ela, de fato, acha que ele é que consegue gastar o dinheiro. A mulher pode sofrer violência até mesmo na hora do parto. Às vezes ela é obrigada a fazer uma cesárea sem ter a vontade, o desejo de que seja uma cesárea. E sim, ela gostaria que fosse um parto normal, humanizado. Isso é uma forma de violência. Então, as mulheres sofrem violência o tempo todo. A Lei Maria da Penha, criada em 2006, foi determinante para conscientizar as mulheres de seus direitos. Nos primeiros cinco anos de vigência da lei, foram cumpridas mais de 280 mil medidas protetivas e 30 mil pessoas acabaram atrás das grades. E pode até parecer estranho, mas o agressor nem sempre é um homem. Existe também a violência entre as mulheres. Aqui no centro nós temos sogras que batem em noras, irmãs que se agridem. Isso é violência, é lei Maria da Penha, é violência também doméstica. Então, é importante a gente entender isso. A lei Maria da Penha prevê a questão da aplicação da própria lei nos casos de relações homoafetivas. O casamento dessa paraense durou 23 anos. E logo aos 17 anos de idade, começaram as agressões. Se ele tivesse, por exemplo, um cabo de vassoura perto dele, ele pegava uma foice, ele vinha, um facão. Ele vinha e falava, cala a boca, você não fala nada que eu te faça isso, eu te mato. Começa por você e termina pelos filhos. Ele falava que dava um tiro no ouvido porque não existia cadeia para ele. Essa história se passou no interior do Pará, onde o acesso à informação ainda é precário. Ele me privava de não estudar, de não trabalhar, então você fica só em função dele. Então, ela jamais vai ter coragem de denunciar, de fugir. Ainda assim, a paraense acreditava na mudança do parceiro. A esperança é que não, com o tempo, vai vir os filhos, vai mudar. Porque toda moça, quando casa, quer ter sua casa, seu esposo, seus filhos. Então, quando tem qualquer problema, você fica naquela, não, vai melhorar. Quando acontecer isso, vai melhorar, vai mudar. E o qual que não muda? A violência doméstica, ela funciona de uma forma cíclica. Muitas vezes, numa situação de violência, ocorre a tensão, ocorre a agressão. Muitas vezes, o autor se arrepende do que faz, ou ele é denunciado. E há um movimento deste homem de tentar reparar o que ele fez. Ele torna-se mais carinhoso, torna-se mais afetivo, torna-se mais presente. Faz juras de que ele nunca mais vai fazer isso. Muitas vezes, a mulher tende a aceitar essas desculpas. Demorou mais de dois anos para ela tomar uma atitude. Contou com o apoio de amigos e da família para acordar do pesadelo. Quando ele saiu de casa, eram as nove da manhã. Eles viram as costas, eu já fugi de a pé. No meio do mato, estrada ruim, chuva. Você e os três filhos? Aí, uns amigos auxiliou de moto e levou nós até a vila mais perto que tinha. Quando chegou lá, uma amiga minha me emprestou o dinheiro da passagem até Marabá. Quando chegou em Marabá, eu liguei para minha irmã e ela falou, já nós depositamos na sua conta o dinheiro. Mas, afinal, quem é esse agressor? O agressor não necessariamente é um cara violento 100% do tempo. O agressor também tem momentos positivos de interação com essa mulher. E isso é muito comum, essa confusão dela acreditar que é possível estar com esse homem de uma maneira positiva, mas perceber que, ao mesmo tempo, esse cara agride ela. Esse homem, que prefere não se identificar, já foi parar na delegacia depois de agredir a mulher. Foram mais de cinco anos de um relacionamento conturbado. É o dia a dia que vai acontecendo, você vai agredindo, chega um dia que você não perde a cabeça, não aguenta. É tantas agressões que chegam fisicamente, verbal. Hoje, ele tem consciência do que fez. A mulher destruiu a minha vida, o nosso lado dentro de casa, o amor que tinha por ela vai acabando tudo. Você ir para uma delegacia por causa de uma agressão, a mulher é muito triste, é muito chocante. As pessoas querem resolver, então elas não têm o espírito de tolerância, não têm o espírito de valor da vida do outro, não têm o espírito de solidariedade. Então, há valores na nossa sociedade que são extremamente centrados no individualismo, num certo narcisismo, na competição. E esses valores aceleram práticas individuais de uso da violência para resolver aquele problema, para mostrar que a pessoa é mais forte, para mostrar que a pessoa vai ser vencedora naquela disputa, naquela competição. Essa outra jovem de Brasília também foi vítima de violência dentro da própria casa. Depois de enfrentar o medo e fugir, ela decidiu voltar para pegar algumas roupas, mas não imaginava que o marido estivesse por lá. Ele me enforcou, me jogou em cima da cama, me segurou no meu pescoço para me matar mesmo, Para você sair dessa situação, você tem que querer, você tem que tomar uma atitude. A mulher vem se sentindo segura para denunciar, vem tomando conhecimento da rede de enfrentamento à violência contra a mulher, então vem sendo incentivada para fazer a denúncia, vem observando resultados dessas denúncias, então ela vem denunciando mais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto